A gente não sabe se você está por lá, mas se estiver, sabe que a piada que tem rolado nos últimos dias no Twitter, ou X, é o possível fim do próprio Twitter, ou X, no Brasil. Um tweet delicioso na empada, que tal? Você come o tweet. Tem de tudo, gente. Olha, eu fiz um tweet no café, cara. Olha que legal. Muito bom, na aquarela. Então, quer dizer, na impressora 3D, o pessoal está abusando da criatividade, e é isso. O Twitter é meio que para isso, né? A história, assim, qualquer coisa que aconteça, o meme está acontecendo lá, e eu estou de olho em tudo que está rolando por lá também. Se falou até em direito intergaláctico, já que o caso envolve o dono da SpaceX, o bilionário Elon Musk. A população brasileira, as pessoas de bem, sabem que liberdade de expressão não é liberdade de agressão. E talvez, presidente, alguns alienígenas não saibam, mas passaram a aprender. Eu estou revolto! Eu estou revolto! Enquanto isso, aqui na Terra, para quem não entendeu direito a intenção dessa bagunça toda, o ministro Barroso, como bom professor, explicou. Por trás da alegação de liberdade de expressão, o que existe é um modelo de negócios que vive do engajamento. E, desafortunadamente, o ódio, a mentira, os ataques às instituições, trazem mais engajamento, infelizmente, do que o discurso moderado, do que a notícia verdadeira. Piadas à parte, vamos à cronologia dos fatos. No último dia 6, o bilionário Elon Musk, dono do X, iniciou uma série de ataques ao Supremo Tribunal Federal e ao ministro Alexandre de Moraes. Em comentários numa postagem antiga do próprio Moraes, Musk questionou. Por que você exige tanta censura no Brasil? Logo depois, um empresário prometeu levantar as restrições judiciais impostas contra perfis da rede, alegando que Moraes ameaçou prender funcionários do X no Brasil. Partiram de Moraes, por exemplo, decisões de bloqueios de perfis de investigados em inquéritos, como das milícias digitais. Na lista, estão políticos, empresários, jornalistas, blogueiros e influenciadores aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, suspeitos de espalharem notícias falsas e atacarem as instituições. Mas que também acusou Moraes de trair, abre aspas, descarada e repetidamente a Constituição e o povo brasileiro, fecha aspas. Ele disse que as exigências violam a própria lei brasileira e defendeu que o ministro renuncie ou seja destituído do cargo. Também recomendou aos brasileiros que usassem uma rede privada virtual para acessar todos os recursos da plataforma bloqueados no Brasil. Logo na sequência, a reação. Moraes determinou a inclusão de Musk na lista de investigados do chamado inquérito das milícias digitais. Para o ministro, o bilionário promoveu uma campanha de desinformação contra o STF e o TSE. Também deixou claro, os provedores e serviços de mensagens privados devem respeitar a Constituição e a legislação brasileira. Poucos dias depois, em nova publicação, Musk chamou Moraes de ditador brutal e falou em retirada dos funcionários do X do Brasil. Agora, a poeira parece ter baixado. Após a própria defesa da plataforma afirmar que continuará cumprindo ordens judiciais no Brasil e de declarações do presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, que considera o caso página virada. Eu acho que as respostas que o judiciário precisava dar já deu. Já deu no processo e já deu por declarações do presidente e do decano. Eu considero esse assunto encerrado do ponto de vista do debate público. Agora, qualquer coisa que tenha que ser feita, tem que ser feita no processo, se houver o descumprimento. Às vezes as pessoas fazem bravatas, mas não implementam as suas declarações. De modo que, por mim, esse é um assunto que a gente deve virar a página. Nós enfrentamos no Brasil e em outras partes do mundo uma extrema direita que disseminou ódio e ataque às instituições e foi preciso tomar algumas medidas para neutralizar esses ataques e proteger a democracia. Foi isso que aconteceu no Brasil. O resto é espuma de quem quer engajamento. Fato é que o embate fez crescer a discussão em torno da proposta que regulamenta as redes sociais no Brasil. O texto já foi aprovado pelo Senado em 2020 e agora está na Câmara dos Deputados. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, disse que essa é uma regulamentação inevitável. Não é censura, não é limitação à liberdade de expressão. São regras para o uso dessas plataformas digitais. Para que não haja captura de mentes de forma indiscriminada e que possa manipular desinformações, disseminar ódio, disseminar violência, disseminar ataques a instituições. Há um papel cívico que deve ser exercido pelas plataformas digitais e não permitir que esse ambiente seja um ambiente de vale tudo para que haja adesão de pessoas e, com isso, se gere mais lucro para essas plataformas digitais. Meu nome é Kelly Cadanos e esse é o Direito no Plural, o podcast jurídico que fala a sua língua. O programa de hoje fala da treta Elon Musk vs. Alexandre de Moraes e da discussão entre liberdade e censura nas redes sociais. Oi, eu sou a Kátina Barã e esse é o episódio número 19 da primeira temporada do Direito no Plural. Seja bem-vindo. Nesse programa, temos conosco o advogado Guilherme Brenner Luquezzi. Eu vou pedir que você comece, então, se apresentando. Meu nome é Guilherme Brenner Luquezzi, sou advogado, criminalista, professor de processo penal da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. Estou atualmente na presidência do Instituto dos Advogados do Paraná e atuo já há mais de 15 anos em processos de natureza criminal, não apenas aqui no Estado do Paraná, como também perante o Supremo Tribunal Federal. Doutor, partindo do início dessa grande briga, né, que houve até pública, porque foi nas redes sociais, né, o grande questionamento do Elon Musk é em torno de uma possível censura, né, como ele diz, da Plataforma X no Brasil por meio de alguns perfis investigados pelo STF atualmente. Você vê essas decisões do ministro Alexandre de Moraes como um ato de censura? Cátia, nós acho que a gente precisa contextualizar um pouquinho como o Supremo Tribunal Federal e como o ministro Alexandre de Moraes chegou até essas decisões. A instauração do inquérito relativo à apuração das fake news e o inquérito dos ataques ao Supremo, ele tem toda a sua instauração bastante controversa e conflituosa. Várias instituições, inclusive, a época era o nosso colégio de presidentes dos Institutos Advogados do Brasil, hoje Federação Nacional dos Institutos Advogados do Brasil, chegou a atuar como a micoscúria nesse julgamento, contrário à instauração desse inquérito. Chegamos a juntar até parecer do professor René Ariel Dotti, dizendo da impossibilidade, primeiro, de você ter uma investigação originária dentro do Supremo sem a intervenção do Procurador-Geral da República, com a presidência designada por... de um ministro, né? Designação feita pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, em que a própria corte é apontada como vítima, o que gera, né, um problema sério de imparcialidade do julgador, mas o Supremo entendeu que a instauração desse inquérito era regular. Então, por hora, juridicamente, essa questão foi resolvida, ao menos dessa forma. Mas, passados já mais de quatro anos desde a instauração desse inquérito, é muito delicado e complicado a gente ter uma investigação sem fim, né? Os inquéritos, eles precisam ter uma... um objeto determinado da apuração a partir de um fato determinado. Qual é o fato que está sendo investigado ou se fazem parte desse inquérito todo e qualquer possível ataque institucional ou privado ao Supremo Tribunal Federal? Problema sério. Quem são as pessoas investigadas? Um outro problema sério, porque o Hall parece só aumentar, como ficou claro pra nós, com essa situação agora envolvendo o CEO... Eu vou me permitir chamar de Twitter, né? O CEO do Twitter, Elon Musk. E a gente tem um outro problema também, bastante grave, que é a notícia de as defesas das pessoas investigadas nesse inquérito não terem acesso ao teor das investigações, né? Como é que funciona a investigação no Brasil? E eu prometo que eu já chego à resposta da tua pergunta se é censura ou se não é censura. Mas você tem sempre a notícia de um fato potencialmente criminoso, você tem a investigação que é feita geralmente por uma autoridade policial, um delegado de polícia, é bastante estranho ao nosso direito você ter um magistrado presidindo uma investigação, que dirá o magistrado do Supremo Tribunal Federal, mas o regimento interno do Supremo prevê, e o Supremo diz que a norma é constitucional, então esse debate precisa ser aprofundado, mas o objetivo do inquérito é levantar elementos, a gente chama de indícios, elementos de informação, que vão servir de base para que o Ministério Público possa processar uma pessoa criminalmente, oferecer uma denúncia criminal. E eu não tenho notícia de até agora, passados cinco anos, ter sido oferecida uma denúncia com base nesses crimes. O processo criminal só pode começar com a atuação do Ministério Público, porque a gente trabalha sempre com o princípio da inércia da jurisdição, você não pode ter um juiz por sua própria vontade, a gente fala no direito de ofício, começando um processo criminal contra alguém, isso não existe no Brasil desde muito antes da Constituição de 88, e não é possível, então você pode ter... Ou seja, só para a gente deixar claro para o nosso ouvinte, o judiciário deve e pode agir, mas quando ele for provocado, esse é o princípio fundamental, é isso? Exatamente, para que você possa ter um processo, e não só criminal, uma disputa contratual entre as partes, você tem alguém que é lesado e reclama, e a pessoa reclamada, ela se defende, mas o juiz não pode começar nada sozinho, sempre precisa ser provocado. O inquérito é um pouco diferente, porque ele está fazendo uma apuração preliminar, mas processo mesmo, instauração de uma, o que a gente chama de ação penal, tem que ter provocação do Ministério Público. Então, esquisito a gente ter essa investigação há cinco anos, que não chegou a elementos suficientes para você poder denunciar alguém, ainda mais com uma série de pessoas sofrendo restrições no curso dessa investigação, sem que isso tenha resultado até hoje no oferecimento de um processo criminal, e eu acho que é aí que a gente chega para a resposta à sua pergunta. Vários dos ataques feitos ao Supremo, e as notícias falsas que são compartilhadas também em ataques ao Supremo, são feitas pelas redes sociais. São inúmeros os crimes cometidos pela internet e pelas redes sociais. Vamos ficar aqui nos crimes contra a honra. Crimes contra a honra são crimes, nunca deixaram de ser crimes, eles estão previstos no Código Penal, e você pode, depois de o ato ter sido praticado, punir a prática desses crimes contra a honra. Então você não vai ter nenhuma decisão judicial que vá de maneira ampla, geral e restrita proibir, por exemplo, a Kátina de fazer qualquer espécie de acusação falsa ou ofensa contra o Guilherme. Agora, se a Kátina disser alguma coisa que o Guilherme entender que é ofensivo a ele, ele vai pedir que a justiça responsabilize a Kátina, eventualmente terá que pagar a indenização e pode responder criminalmente. A discussão que a gente tem é se depois da ofensa ter sido proferida, aquela ofensa específica pode ou não ser retirada de circulação na internet pelo Poder Judiciário. Essa é uma realidade nova com a qual nós estamos lidando, porque lá atrás, quando a gente tinha uma lei de imprensa, a gente trabalhava com notícias que eram veiculadas, como o próprio nome diz, de maneira impressa. Então, uma notícia circulava hoje, era vendida nas bancas hoje, e amanhã já tinha um jornal novo, um jornal antigo, enfim, era jogado fora, era descartado, e não tinha mais um potencial lesivo. Se eu posto uma matéria hoje no meu blog e eu ofendo alguém, aquilo lá não só fica hospedado e disponível para toda a eternidade, ou enquanto durar o meu servidor, e mais, ela fica indexada e disponível para pesquisa no Google, e quanto mais acessada ela for por conta dos algoritmos, você acaba tendo a disseminação cada vez maior daquela notícia vinculada ao nome do ofendido, de modo que a ofensa, ela continua sempre em estado de permanência. E a grande diferença é que todo mundo pode fazer isso hoje em dia, né? Antigamente isso era restrito aos veículos de comunicação, aos veículos de imprensa, à opinião pública de forma geral. Mas hoje, qualquer cidadão pode postar sua opinião, né? Houve um tempo que você precisava ser graduado em jornalismo para poder ter acesso a um veículo desses, né? Hoje em dia, com a decisão do Supremo, isso não é mais necessário, mas todo mundo hoje tem um microblog à sua disposição, que é assim que o Twitter foi definido lá atrás, antes dele se tornar a plataforma X comprada pelo Elon Musk. E se você joga qualquer termo no Google, ele aparece, né? Se você publica uma ofensa hoje a mim, e se isso alcançar uma relevância e você jogar o meu nome no Google, essa tua postagem vai aparecer. Então, bastaria o Supremo, o Supremo não, o Judiciário, reconhecer que uma determinada manifestação do pensamento ilícita, sancionar com indenização e ou com alguma pena criminal e permitir que essa manifestação continue sendo veiculada, esse é um conflito, a gente não tem resolução definitiva desse conflito. Há quem entenda que você não pode, de nenhum modo, determinar a retirada de conteúdo, porque isso configuraria a censura. Há quem entende que você precisa preservar o bem jurídico que está sendo tutelado, determinando a retirada, e nós não temos nenhuma posição definitiva ainda a esse respeito. Mas eu estou falando de um ato que já foi sentenciado, com uma decisão definitiva do Judiciário, reconhecendo o caráter criminoso do ato. É muito delicado eu determinar, primeiro, a retirada liminar, no início do processo, isso que é uma decisão liminar, no início do processo, sem toda a análise da prova, sem um julgamento definitivo. Sem defesa, sem muito contra-argumento. Exatamente, e determinar a retirada já, desde logo, isso é muito perigoso. E isso, ainda assim, entendo, a legislação processual civil brasileira permitiria, tomados todos os cuidados, permitindo o que a gente chama de contraditório de ferido, para que a parte possa se manifestar depois, eventualmente reformar a decisão. Então, se for uma determinação de retirada ligada a um conteúdo específico e demonstrado o caráter lesivo daquele conteúdo, eu acho que a discussão é boa e tem boas posições para um lado ou para o outro. Cada um, de acordo com a sua própria filosofia e ideologia, vai pender para um lado ou para o outro. Mas a gente não está tratando disso. A gente está tratando de algo muito mais perigoso, que é a proibição de uma pessoa poder vir a manifestar qualquer espécie de pensamento, seja ele lícito ou ilícito. Tudo bem, se a partir de postagens anteriores houver uma reiteração de comportamentos ilícitos que podem ser reputados potencialmente perigosos, até com a incitação de crimes. O nosso momento político é bastante peculiar, porque nós vivemos algumas situações de potencial risco à democracia. Há quem diga que o risco era concreto, e aí a gente pode debater a esse respeito, embora não seja a pessoa mais indicada para esse debate. Você ter uma determinação ampla, geral e irrestrita de proibição de qualquer espécie de manifestação de pensamento em rede social é algo delicadíssimo. A depender da organização, da estrutura da plataforma, você tem plataformas, e o maior exemplo são aquelas que integram o grupo Meta, em que os termos de uso eles já são bastante restritivos e eles próprios regulam o conteúdo daquilo que é postado. Tudo aquilo que for potencialmente pornográfico, tudo aquilo que for potencialmente ofensivo, tudo aquilo que for potencialmente falso, existe já um mecanismo interno do próprio sistema, da própria rede de suspensão da veiculação, ou, como aconteceu muito, principalmente no período pré-eleitoral, posso falar do Brasil, mas isso também se aplicaria ao período pré-eleitoral, a corrida presidencial americana, e também durante a pandemia da Covid-19, que para você não ter uma suspensão da veiculação daquele conteúdo, todas as postagens sobre determinados assuntos, eles vinham com avisos, com alertas, com links, de modo a... alertar os usuários, de alguma forma, de que aquele conteúdo poderia ser ou falso, ou ter algum conteúdo não contextualizado, né? Perfeito. Mas a situação do Twitter é diversa. O Twitter, por muito tempo, teve termos de uso que se assemelhavam mais àqueles do Grupo Meta e de outras redes, mas, desde que o controle acionário do Twitter foi adquirido pelo CEO do Tesla, da Tesla, Sr. Elon Musk, houve determinação de mudança de uma série de políticas e muitas personalidades que tinham tido os seus perfis suspensos pela própria administração da rede social tiveram, de imediato, com a assunção do Musk, a sua postagem liberada, né? Exemplo é a conta do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que não houve nenhuma determinação judicial de suspensão das atividades da conta, mas pela própria política interna da rede social determinou que a conta arroba real Donald Trump fosse suspensa. Aqui a gente tem um problema sério já, né? Se essas instituições privadas, elas podem cercear a liberdade de expressão. Por outro lado, considerando que as pessoas usam o mecanismo da própria instituição privada e elas se submetem aos seus termos de uso, haveria um direito fundamental ao uso da rede sem que a rede queira que eu manifeste àquele pensamento, isso é censura, isso não é censura, é um excelente debate. E considerando o quanto a gente tem incorporado nas nossas vidas, né? Não só das plataformas da meta, mas também o Twitter, a maioria, pra não dizer praticamente todos os políticos hoje, mantém perfis ativos no Twitter pra se comunicar com seus eleitores. Seria esse um direito fundamental? Todo mundo se comunica pelo WhatsApp, né? O WhatsApp é um pouco menos controlado porque ele tem criptografia de ponta a ponta, então ele não tem análise de conteúdo feito pela meta, mas as pessoas hoje usam muito mais o WhatsApp do que o sistema de telefonia, mandando SMS uma pras outras, por exemplo, né? Então, até que ponto a gente, né, utilizar de maneira bastante considerável essas ferramentas privadas nos dá um direito de maior relevância pra uso delas? Vamos fazer uma pausa aqui e a gente já volta. Você vai ouvir agora a advogada Luciana Risse Salomone contando por que ela apoia o direito no plural. O caderno jurídico do plural preenche um vácuo. Ele terá esse papel fundamental de semear direitos, trabalhando pela democratização da educação jurídica e, portanto, pela cidadania. Nós, da Risse Salomone Sociedade de Advogados, queremos agradecer o convite pra fazer parte do novo Caderno Jurídico do Plural, uma iniciativa extremamente válida, voltada à disseminação de conteúdo jurídico de qualidade. Em um contexto mundial de crise climática e demais incertezas trazidas pela natureza, torna-se urgente a produção de conhecimento jurídico situado, que parta dos nossos problemas locais e se pluralize a partir das perspectivas de gênero, classe e raça. E também nesse sentido, sinto-me honrada em fazer parte dessa iniciativa, junto com a RS Law, na torcida para que outras mulheres advogadas paranaenses abracem o projeto. Mas enquanto o problema era só esse de autorregulação das redes, a gente não tinha uma discussão jurídica tão relevante. Até o Elon Musk entrar nessa briga. Diria que um pouquinho antes. onde que o problema acontece e por que que o Elon Musk entra nessa briga? Porque por conta desse inquérito todo no Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, na condição de presidente do inquérito que apura os ataques ao Supremo, determina a suspensão de uma série de contas vinculadas às redes sociais por entender que estavam violando. Não os termos de uso, porque isso é irrelevante para o direito brasileiro, ou pelo menos não foi uma questão apreciada naquilo que a gente tomou conhecimento das decisões, porque eu preciso lembrar que esses inquéritos estão todos em segredo de justiça, o ministro Alexandre compartilha via imprensa oficial do tribunal aquilo que ele quer que a população em geral tome conhecimento e todo o restante está inacessível para qualquer pessoa, inclusive para os investigados, o que é grave, mas determinou a suspensão do funcionamento das contas. Então, uma ação que é para atingir um usuário específico, contou com uma ordem sendo dada a uma instituição privada para fazer cumprir aquela determinação. Isso é possível? É legal? Sim, é possível, é legal. A questão é se essa decisão ela é uma decisão juridicamente válida e em acordo com a Constituição da República. Você proibir toda e qualquer manifestação de pensamento naquela rede em ato que diria, agora respondendo objetivamente a tua pergunta, configura sim um ato de censura prévia. Se ele é legal, se ele é legal, é uma outra conversa, mas ele é um ato de censura prévia, e eu acho até que cabe um parênteses aqui, censura não é necessariamente ilícita, mas não é porque o direito acolhe que deixa de ser censura. Você vai ter censura posterior e você vai ter censura prévia. Censura prévia é o que a gente tinha na época da ditadura militar. A imprensa, antes de publicar um jornal, mandava para o departamento censor para ver se o departamento censor autorizava ou não a publicação de uma matéria. Os músicos e artistas precisavam mandar suas composições para uma banca censura para dizer se aquilo podia ou não ser vinculado. Isto é censura. Na época era lícito, mas era censura. Hoje a gente não pode ter uma censura tão grave, tão intrusiva, mas, e eu acho que aqui está o ponto principal que é relevante e interessante para a nossa conversa, você tem uma decisão judicial emanada da mais alta corte jurídica brasileira que foi endereçada a uma instituição privada que tem o dever de cumprir decisões judiciais. E aí que vem a pergunta. Eles podem descumprir essas decisões? E aí? Qual a resposta? Acho que fica aí também a pergunta e já emendando essa resposta. Veja, Kátina, tem uma frase célebre do ex-presidente da República, Fernando Collor, que dizia que decisão judicial não se discute, se cumpre. Que foi repetida, inclusive, por vários, até hoje, por vários políticos ou várias autoridades de instituições brasileiras quando há uma decisão judicial polêmica e o jornalista vai lá perguntar, né? Mas e aí? O que o senhor acha? E aí sempre há essa resposta, né? Decisão judicial se cumpre. Já faz mais de 30 anos do impeachment do presidente Fernando Collor e essa frase continua muito presente e me parece que ela é bastante verdadeira. Qual é a medida correta para a gente questionar uma decisão judicial que nós temos por inválida, por ilegal ou por inconstitucional? O recurso. Se você tem uma decisão monocrática de ministro do Supremo Tribunal Federal que determina uma ordem em um prazo que precisa ser observado, escoado o prazo é necessário que essa decisão seja cumprida sob pena de configurar desobediência, que é um crime específico do artigo 330, se não me falha a memória, do Código Penal e dentro do prazo legal, que para nós seriam 10 dias, apresentar um agravo regimental aquela decisão a fim de que conforme a competência a turma ou o plenário do Supremo Tribunal Federal possa apreciar se a decisão que foi proferida é válida ou inválida, legal ou ilegal, constitucional ou inconstitucional. Agora, argumentar que a decisão não se aplica a X, né, X, porque a empresa tem série fora do Brasil, é um argumento, diria, bastante pedestre, em alguma medida até infantil, porque a empresa existe, né, e ela funciona no Brasil, ela tem usuários brasileiros e mais, ela tem escritório no Brasil, né, que tem a possibilidade de receber intimações, ainda que endereçadas, né, ao representante legal do grupo, do conglomerado, e, portanto, para ela poder atuar no Brasil, precisa se sujeitar não apenas as leis brasileiras, como também a jurisdição brasileira. Isso, para mim, é uma questão até de soberania nacional, né, como é que a gente pode permitir que alguém esteja dentro do Brasil sem cumprir aquilo que o Brasil impõe para todos os brasileiros e todas as pessoas que se encontrem em território nacional. Então, essa é uma questão, a gente pode debater o conteúdo da decisão, a gente pode questionar, a gente pode, e, né, quem de fato não concorda deve criticar a decisão academicamente em programas como esse, mas se a gente recebe uma ordem nós temos que cumprir. O problema principal, a meu ver, aparece quando no final de semana comentando pelo que me ocorre até uma postagem antiga do ministro Alexandre Moraes, de janeiro, né, aqui é curioso, a própria relação do ministro Alexandre Moraes com o Twitter, ele tem conta, ele tem usado com uma certa frequência e ele tem o usuário arroba Alexandre, né, é bastante relevante a participação dele na rede. E aí, comentando uma postagem antiga de janeiro do ministro Alexandre, o senhor Elon Musk, ele comenta lá por que tanta censura no Brasil e aproveita pra começar um, as redes chamam de rant, né, ele vai lá e faz uma série de manifestações de críticas dizendo que, então, a partir desse momento, a rede não vai mais cumprir nenhuma decisão que venha do ministro Alexandre de Moraes. Me parece, em uma primeira medida, um próprio desapreço à República Federativa do Brasil. Seria como eu, aqui no Brasil, receber alguma determinação judicial de outro país e dizer, ah não, esse país aqui, eu não reconheço a autoridade e não vou cumprir. Isso é um problema sério, até porque a decisão, ela vem, não é de qualquer juiz, mas fosse de qualquer juiz, deveria ter sido cumprida, mas vem de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que pode ser criticado, pode ser questionado, mas se a ordem vem, ela deve ser cumprida. Dizer que ela não vai ser cumprida é um problema grave, é um problema sério. Mas, digamos assim, no conteúdo da reclamação do senhor Elon Musk, eu sou obrigado a, pelo menos, parcialmente concordar. Muitas das ordens, elas extrapolam em muito, aquele núcleo mínimo que a gente confere ao direito de liberdade de expressão. As ordens, por muitas vezes, são excessivamente abrangentes, né? Acabam alcançando outras condutas, outros comportamentos humanos que jamais seriam tidos por questionado. Quer dizer que porque eu fiz um ataque ao Supremo numa postagem, eu não posso mais curtir a foto da minha sobrinha na rede social. não que isso seja um direito fundamental, mas eu estou dando um exemplo bastante pedestre, né? Para a gente ter ideia do alcance de uma decisão como essa. E do alcance dessa discussão em si, né? Porque as redes, elas têm evoluído muito rapidamente, as pessoas têm usado as redes para variadas ferramentas, mas o que a gente percebe é que justamente esse tipo de restrição pode ser realmente um direito fundamental, né? Pode se surgir essa ideia, não é? Não tenho dúvida disso, né? Então, é uma preocupação relevante, o Twitter, ele tem se colocado deste lado do debate em prol de uma menor restrição da liberdade de expressão e aqui eu acho que é importante fazer um apontamento, né? Ninguém ou pouquíssimas são as pessoas que são contrárias à liberdade de expressão. O debate se encontra em qual é o grau de limite que a gente tolera à liberdade de expressão. E aqui vem um outro ponto interessante, né? A Constituição dos Estados Unidos da América, ela é bastante vaga em relação à proteção que concede a liberdade de expressão. Você vai encontrar eventuais limites dispostos de maneira ampla lá na primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, o que após mais ou menos um século de debate na Suprema Corte americana, chegou-se a uma interpretação de que tipo de restrições são válidas, que tipo de restrições são inválidas. Mas esta é uma discussão que cabe tão somente ao território jurisdicional dos Estados Unidos. Então a gente não pode querer aplicar os mesmos princípios da primeira emenda ou os mesmos princípios que a Suprema Corte americana interpretou integrarem a primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos aqui no Brasil como se isso fosse lei, como se isso se aplicasse para nós. Por exemplo, a jurisprudência da Suprema Corte dos Estados Unidos permite uma manifestação de grupo Ku Klux Klan com a queima de cruz em uma praça pública, ao lado de uma árvore do Natal e ao lado de um menorá em período festivo do rano cajudaico. Acredito que não toleraríamos uma manifestação como essa. A Suprema Corte americana ela autoriza inclusive gestos e sinais nazistas. Coisa que há muito tempo inclusive em lei lei aprovada pelo Congresso Nacional sancionada pelo Presidente da República no Brasil não é tolerado não é permitido é o motivo pelo qual um usuário bastante notório do Twitter teve as suas redes bloqueadas também além de outras manifestações. Então os limites eles não são exatamente os mesmos e você querer interpretar toda a complexidade do direito brasileiro e se ele tiver certo ou se ele tiver errado ele é o direito brasileiro. Ele tem as suas próprias regras os seus próprios princípios a sua própria interpretação por uma Suprema Corte diferente e nós chegamos a outras conclusões aqui que precisam ser tidas como válidas se nós estamos falando de atuação em território nacional. Se o Twitter não quisesse submeter a essas normas ele tem a opção de interromper o seu funcionamento no Brasil mas isso ele não quer. Direito no Plural o podcast jurídico que fala a sua língua. Na ocasião dos ataques ao ministro houve até uma notificação por parte da Anatel das operadoras para que ficassem atentas porque poderia haver um bloqueio. Isso é possível? Sim. Hoje pelo marco civil da internet quando nós abandonamos qualquer perspectiva ampla de neutralidade de rede você tem a possibilidade de interrupção de serviços. Tanto é possível que já foi feito em diversas oportunidades aqui agora dirigido ao grupo Meta porque o Meta argumentou não poder cooperar com as investigações de autoridades brasileiras justamente por conta da criptografia de ponta a ponta que protege toda e qualquer comunicação privada no WhatsApp não forneceram o teor de conversas do WhatsApp alegando inviabilidade técnica de fazer isso e de modo a obrigar o WhatsApp a fornecer essas conversas mais de uma vez já a gente ficou sem o funcionamento do serviço no Brasil porque houve determinação de interrupção de funcionamento então como é que você faz isso? Você não vai expedir um ofício dizendo para o WhatsApp está proibido de operar você vai mandar para a Anatel e para todas as companhias que prestam o serviço de provedor de serviço de internet para que ele suspenda qualquer tipo de atividade que venha a partir daquele DNS e aí o serviço não funciona então isso é tecnicamente viável isso é juridicamente possível a questão é se isso é constitucional se isso é compatível com a nossa legislação você interromper de maneira total os serviços neste grau no Brasil agora juridicamente possível é como que funciona essa investigação que agora o Elon Musk foi incluído inclusive no inquérito das milícias digitais pelo ministro Alexandre de Moraes como funciona essa investigação que penalidades ele está sujeito aqui no Brasil veja ele hoje pode estar sujeito ao crime de desobediência por um lado embora a ordem do supremo não tenha sido dirigida a ele Elon Musk na pessoa física a gente tem uma separação e isso precisa ser respeitado entre pessoa física e pessoa jurídica então a ordem não foi para ele a ordem foi para a a a ex então esse seria um argumento que ele poderia usar mas se ele mesmo diz não se sabe se em tom de bravata ou de comunicação que ele fará com que a empresa não cumpra as ordens e determine desde logo como acredito ele já fez a liberação de uma série de perfis para voltarem a postar e interagir nas redes me parece que ele tem poderes para impedir o cumprimento da decisão e pode estar sujeito ao crime de desobediência mas acredito não seja esse o motivo pelo qual ele foi incluído no inquérito das milícias digitais é o fato de ele hoje estar fornecendo meios para que e conscientemente portanto poder se ir a talvez falar em dolo fornecendo meios para que esses atos continuem sendo perpetrados a gente está falando do inquérito então o que o inquérito vai fazer vai apurar se existem elementos de materialidade isto é se esses crimes aconteceram se há elementos de autoria isto é algum fato que nos permita concluir que o Elon Musk tem envolvimento direto e conceito nesses crimes e após essa investigação isso precisa ir foi assim que a gente começou a nossa conversa precisa ir para o Ministério Público para que o Ministério Público diga se o Ministério Público entende haver ou não haver indícios de crime se ele entender que há ele promove uma denúncia que vai ser julgada perante o Poder Judiciário acredito tudo o que a gente viu até aqui e isso deve ser julgado pelo próprio Supremo Tribunal Federal não em termos de dever é assim que deve acontecer mas deve no sentido que é muito provável que isso ocorra dado tudo que a gente tem visto até aqui dado o caminho que tem se seguido nesse inquérito né doutor Há quem diga que todo esse alvoroço da briga aconteceu porque o Musk não quer ver regulamentadas as redes no Brasil e essa discussão que está havendo inclusive no Congresso Nacional e já que ele possui interesse de exploração desse negócio aqui no Brasil isso também abriu uma grande discussão sobre o papel das grandes empresas de tecnologia de comunicação na sociedade atual inclusive na sociedade brasileira e há tempos que essas chamadas big techs vêm sendo debatidas como um perigo para as democracias o caso que a gente tem aí mais evidente acho que a partir de 2016 é da eleição do Donald Trump nos Estados Unidos e claro a gente pode transportar também esse exemplo aqui para o Brasil em que houve na própria eleição do ex-presidente Jair Bolsonaro e é desse tema que inclusive trata o inquérito das milícias digitais de desinformação hipóteses de que pessoas atacaram as instituições a própria democracia brasileira e há quem defenda que o Twitter o X se tornou uma ferramenta de comunicação que endossa reforça e impõe a narrativa da extrema direita no Brasil e agora é uma coisa que tem dois lados aí mas ao mesmo tempo qual seria talvez a melhor regulamentação então dessas redes para a gente fazer uma reflexão para o que pode acontecer daqui para frente essa é uma pergunta excelente e eu preciso filtrar a minha resposta pela minha própria identidade eu como advogado como professor de uma faculdade de direito eu não consigo enxergar o mundo se não pela lente do que é jurídico ou que não é jurídico e justamente sob essa perspectiva não tenho outra posição que não há de crítica a cada violação que nós vemos pela própria jurisdição pelo Supremo Tribunal Federal aquilo que a Constituição disciplina o artigo 102 da Constituição é claro que a competência originária do Supremo é somente para aqueles casos específicos que estão lá enumerados e em nenhum lugar está prevista a atuação do Supremo nesses inquéritos que estão previstos no seu regimento que é anterior à Constituição da década de 70 então a crítica está sempre presente mas aqui eu tento de algum modo me despir da veste do advogado e do jurista e tentar enxergar a situação como cidadão e se seria possível alguma outra resposta do Supremo Tribunal Federal que não esta e este é o debate a ciência política discorda do direito sob esse aspecto porque há quem diga que não teria outro caminho para o Supremo senão o caminho que ele tomou dadas as críticas que eram feitas à sua própria existência dada ao ataque que foi feito ao seu funcionamento institucional e acho que culminou também esse ataque no 8 de janeiro que a gente não pode deixar de citar o que aconteceu depois porque tem esse contexto também sim então eu sou muito temeroso a atribuir a um indivíduo ou ao grupo de indivíduos alguma característica messiânica de salvador mas a gente nunca vai saber o que teria acontecido no dia 8 de janeiro se o Supremo não tivesse levantado o tom e tomado alguma das medidas que tomou e vem tomando não sou um defensor nem um apologista mas eu preciso sou obrigado a reconhecer esse ponto nunca saberemos agora a questão da regulação das redes é um outro debate diria eu tão profundo quanto mas diferente porque nós precisamos reconhecer o quanto das nossas vidas é controlado por essas grandes empresas de tecnologia a quantidade de dados pessoais que elas possuem que foram fornecidos por nós mesmos para uma finalidade e é utilizado com outra todo o caso da eleição americana que mostra como determinadas propagandas foram veiculadas para determinados grupos mais suscetíveis mostra o quanto nós estamos sujeitos à influência das redes que criam grandes bolhas em que nós somos levados a concluir que há muito mais gente que concorda conosco do que diverge e aí nós temos muita dificuldade de conviver com o outro com diversidade de opinião com outros posicionamentos políticos e isso só escala a violência então isso é muito delicado a gente imaginar que a regulação ela vai resolver esse problema já que nós estamos comemorando 80 anos de Paulo Leminski tem um poema do qual eu gosto muito dizia o Leminski que bem no fundo lá no fundo gostaríamos que todos os nossos problemas fossem resolvidos por decreto mas a vida não é assim os problemas são muitos eles se multiplicam e aos finais de semana saem pra passear os problemas e os pequenos probleminhas então a regulação ela vai mudar o problema talvez ela emitir o problema mas ela não resolve o problema eu não gostaria de reduzir esse debate a uma oposição direita e esquerda porque acho que isso é muito pouco produtivo há quem diga ah não porque o Instagram é mais woke o X ele é mais liberal e aí você acaba obscurecendo o problema porque quem concorda com determinada filosofia da plataforma amiga pra uma deixa a outra funcionando de maneira totalmente descontrolada mas é fato que a plataforma é que dita isso vale pros dois lados tanto pra meta quanto pra X a plataforma dita o que a gente vai assistir tanto é que eu não sigo nem nunca segui o Elon Musk mas os tweets dele todos aparecem pra mim isso faz parte da rede a gente se sujeita a isso concordando com os termos de uso que ninguém lê isso que eu ia falar duvido que algum leitor algum ouvinte perdão do teu programa tenha ido ler os termos de uso mas a gente se sujeita a isso a gente concorda com isso mas a gente tem basicamente duas escolhas está na rede ou está fora da rede doutor muito obrigada pela sua presença e seja bem-vindo sempre imagine eu que agradeço o convite e contem sempre comigo muito obrigado então a gente termina aqui esse episódio da primeira temporada do Direito no Plural obrigado a você que nos acompanhou até aqui lá no site nas redes sociais do Plural você pode entrar em contato pra sugerir novos episódios e se você gosta do nosso trabalho não esquece de dar 5 estrelas no seu tocador de preferência e compartilhar o podcast esse episódio teve produção roteiro e entrevista de Katina Baran e Kelly Cadamos gravação do estúdio Pacundê mixagem sonorização e edição de Felipe Andretta esse episódio ou áudios do RIC mais notícias Minuto Migalhas e TV Senado até a próxima semana Direito no Plural o podcast jurídico que fala a sua língua o podcast Direito no Plural tem apoio de Vernalha Pereira Advogados GSG Advocacia Manuel Caetano Advocacia França da Rocha e Advogados Associados Pessute Advogados Instituto Edésio Passos e aí o e aí Legenda Adriana Zanotto